Bentinho, eu nem queria, mas as minhas amigas, assim, a Marcinha falou pra eu beber uma cerveja com ela. Aí a Claudinha também já tava bebendo, aí a Carolzinha também foi beber, eu falei, ah, não tem problema, né? E aí quando eu vi, eu já tava dentro do banheiro químico. Deve ser assim as histórias que vai contar, né, meu irmão? Fala, meu querido, carnaval chegando, e aí Bentinho já fica com, o Bentinho já fica meio ressabiado, porque, afinal de contas, vai saber se a digníssima aí do Bentinho vai se aventurar nos bloquinhos de carnaval, porque você tá ligado como é que é, né, meu querido? Carnaval é aquela época mágica, é aquela época de liberdade, é aquela época que as pessoas vão se aventurar, e algumas aí, né, meu querido, apenas algumas digníssimas aí, vão se aventurar atrás da caçamba de lixo, no banheiro químico, Leozinho do Borel, Carlinho do Financeiro vai fazer a festa, então é aquela época do ano que Bentinho fica inconsolável, Bentinho fica desesperado, e algumas aí digníssimas vão fazer a literal festa, né? Agora veja só, meu querido, a notícia que eu vou ler aqui pra vocês agora, uma notícia aqui do liberal, parte dos brasileiros defende que beijar no carnaval não é considerado traição, aponta a pesquisa, meu irmão, na boa, de onde que a galera tira essa ideia de que beijar no carnaval não é considerado uma traição, como assim, beijar no carnaval é traição? Agora, o que eu tô achando curioso dessa notícia é o seguinte, porque aqui tá citando, né, que parte dos brasileiros defende que beijar no carnaval não é considerado traição. Agora, meu irmão, que parte dos brasileiros é essa? Será que vocês aí, meu querido, você, pelo amor de Deus, representem, meu querido, será que você vai ser um dos camaradas que vai apoiar esse tipo de coisa aqui? Que a sua digníssima beijar no carnaval não vai ser traição? Imagine só, meu querido, pro cara que acha que isso aqui é uma boa, que não pega nada, meu irmão, o que vai acontecer é que simplesmente a digníssima do cara, meu irmão, vai sair nos blocos por aí, beijando um, quer dizer, beijando um, beijar um é conservador demais, né? Aí vai a digníssima pra um bloquinho de carnaval, meu irmão, vai ser aqueles papos tipo micareta, de beijar não sei quantos por dia. Teve um carnaval aí, não sei se foi ano passado, que teve até uma moça que eu lembro que fez uma história de barraca do beijo, não sei o quê. Então, meu irmão, você já imagina o nível de recombinação genética, o nível que o experimento da Umbrella Corporation, meu irmão, esse ano vai nascer um verdadeiro nêmesis, vai a metamorfose, vai misturar tudo que é nêmesis e vai nascer uma forma de vida aí que vai causar problemas aí. Mas assim, brincadeiras à parte, rapaziada, você tá de brincadeira. O cara que acha que não pega nada, que tá de boa, a digníssima dele beijar no carnaval e que isso não é considerado traição, mas então, beleza, qual que é o parâmetro? Qual que é o termômetro? Será que pra esses camarada aí, beijar então não é traição? E um gargaflex ali, será que passa também ou será que aí já é considerado traição? Ou então ali, aquela brincadeira ali dentro do banheiro químico, aquela brincadeira ali saudável, ali atrás da caçamba, será que é fair play? Será que não pega nada? Ou será que esses bentinhos aí já... Ô, mano, beijar até pode, cara, mas atrás da caçamba não, né, mano? Pô, dentro do banheiro químico, isso tá de brincadeira, né, velho? Tem uma galera que tem umas ideias, mas vamos ver aqui quem que é esse povo, ó. Um levantamento realizado pelo Gliden, que se não me falha a memória, isso daqui é um aplicativo de galera que é negócio de pegação de casal, de traição, sei lá. Plataforma de encontros não monogâmicos revelou que 33%... Olha que doideira, hein, meu irmão? Essa plataforma fez uma pesquisa e tá dizendo aqui, ó, que 33% dos brasileiros acreditam que beijar durante o carnaval não é considerado traição. Meu irmão, aonde que esse mundo vai parar? Para uma parcela dos entrevistados, os maiores responsáveis por casos de infidelidade neste período são o álcool e até as fantasias usadas pelos foliões. Meu irmão, você tá de brinques comigo, né, meu querido? Francamente, hein? Quer dizer, então, que o problema da infidelidade não é do caráter da pessoa, tá ligado? Não é do caráter da digníssima, falta de caráter, na verdade. Não, foi porque... Ai, ai, Bentinho, eu fiz, mas eu não... Foi sem querer, Bentinho. Quando eu vi, já estava acontecendo. E ali, meu irmão, já tá ali mandando a missão no banheiro químico, atrás da caçamba, né? Ai, mas eu nem percebi. Eu bebi uma cerveja e... Aí, Bentinho, como... Pô, mano, mas você combinou comigo que você nem ia beber, cara. Você não ia nem beber, mas... Ai, Bentinho, mas como assim? Minhas amigas estavam pras digníssimas aí que namoram, mas querem andar com as amigas solteiras, né? Vai pro bloquinho com as amigas solteiras. Aí, pô... Aí, Bentinho, é... Pô, mano, você combinou que não ia mais beber, cara. Principalmente quando saísse pra balada com as suas amigas solteiras. Ai, Bentinho, mas as minhas amigas falaram que não tinha problema nenhum. Que você é que tem que superar isso. Afinal de contas, eu faço o que eu quero, Bentinho. Não é assim que é o nosso relacionamento? Não pode querer me controlar, Bentinho. Eu faço o que eu quiser. Minhas escolhas, meu querido. Você tá de brincadeira, brother. Numa hora dessa, Bentinho sofre. Mas é isso, né? Bentinho, eu nem queria, mas as minhas amigas, assim... A Marcinha falou pra eu beber uma cerveja com ela. Aí, a Claudinha também já tava bebendo. Aí, a Carolzinha também foi beber. Eu falei, ah, não tem problema, né? E aí, quando eu vi, eu já tava dentro do banheiro químico. Deve ser assim as histórias que vai contar, né, meu irmão? E aí, Bentinho, como desolado, né, meu irmão? Bentinho chorando lá, pô... Você falou que eu não ia mais fazer isso. E aí, meu irmão... Aí, isso, eles conversando, né? E aí, voltou a digníssima pra casa, meu irmão, como? O bagulho borrocado aqui, né? Escorrendo, vocês estão ligados. A seiva aqui, ó, escorrendo. Olha lá, Bentinho, pare com isso. Você não... Que coisa é essa de querer me controlar, minhas ações? Você não pode fazer isso e tal. Vem cá, Bentinho, me dá um beijinho aqui. Bentinho, como? Pô, mano, eu vou te perdoar só mais essa vez, cara, mas... Pô, por favor, nunca mais faz isso comigo. Aí vai beijar digníssima, mano. Como? Vai lá dar aquele beijo, o bagulho, mano... A recombinação genética ali, passando pra ele. Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Então, rapaziada, você tá de brincadeira, cara. Tem umas histórias que a galera, não sei de onde tiram isso. Mas, enfim. E outro problema é as fantas... Quer dizer, então, que a culpa da infidelidade... Infidelidade, aí quer dizer que nem é infidelidade, né? Mas a culpa do beijo, que não tem problema nenhum, não é a traição, é do álcool e das fantasias usadas pelos foliões, e não da falta de caráter, né? A pesquisa conversou com 1.145 pessoas no país e abordou a forma como os brasileiros reagem ao tema Carnaval versus infidelidade, com perguntas sobre o que pode ou não ser considerado infidelidade. Então é aquilo, rapaziada. É o que eu já cansei de falar pra vocês, meu irmão. A parada já chegou num nível que, assim... Lembra quando eu fazia essa brincadeira com vocês? Que um gar... A digníssima falou, né? Ai, Bentinho, como assim? Um gargaflex não pega nada, não se nega nem é um mendigo. Daqui a pouco... Quer dizer, daqui a pouco já tá assim, né? Afinal, a gente viu aquele caso lá do morador de rua. Então, mano, sempre que eu falava essas paradas com vocês... Vamos lá, vamos falar um pouco sério aqui agora. Quando eu comecei a falar com vocês, essa parada de atrás do banheiro químico, atrás da caçamba, e no córrego, no terreno baldio, na casa de máquina, lá do elevador, no meio da sujeira. Quando eu comecei a falar essa história pra vocês, alguns de vocês já falaram, pô, mano, o senhor tá apelando. E algumas digníssimas estão... Ai, esse cara fica inventando essas histórias, que não sei o quê que sai... Mano, vocês estão vendo que esse bagulho acontece. Vocês já viram aí reportagem, vocês já viram postagem de história rolando no banheiro... Quantos vídeos vocês já não viram aqui no canal de historinha rolando aí no banheiro químico, atrás da caçamba... Meu irmão, pra quem é carioca, da minha faixa etária, mais ou menos, e viveu o carnaval no Rio de Janeiro de rua, brother, você vê umas paradas que você passa a ser descrente, tá ligado? do ser humano. Você vê uns bagulho que você fica abismado. Só que você tá ali no carnaval e você vê que as pessoas fazem aquilo com uma normalidade que você fala, brother, ou eu sou alienígena ou sei lá. Mas agora vocês estão vendo que isso tudo, meu irmão, é realidade, né? Ainda mais hoje em dia com a internet, aparecendo vídeo, ó, para 46% das pessoas, o período em si promove a infidelidade. Então a culpa é do período. 73% dos entrevistados afirmaram que o álcool é o principal responsável por isso. Então a culpa é do álcool. 5% relacionaram as fantasias usadas pelos foliões e para os outros 5% se trata de falta de caráter. Meu irmão, vocês têm noção do que é isso? 73% fala que a culpa é do álcool e 5% não, é falta de caráter. Tá de brincadeira, né, meu irmão? É uma pouca vergonha. 67% das pessoas acreditam que beijar durante o carnaval ah, beleza, já pode ser considerado infidelidade. Enquanto 33% discordam ah, é um beijo, não pega nada. 87% apontam que o, ou a, enfim, coisas aqui são considerados atos de traição. Enquanto 13% discordam. Todos os entrevistados, porém, estão de, mano, na boa, cara, isso daqui é um negócio, rapaziada, o universo, cara. A realidade, a gente está caminhando para um período distópico e eu não sei onde a gente vai parar, mas, brother, eu só te falo uma coisa. Pelo amor de Deus, não seja desses 33% aí que acha que, ai, ai, Bentinho, mas um beijo não pega nada. Quando eu vi, já estava lá. Não seja um desses caras, beleza? E se nesse momento você precisa de uma ajuda aí no seu relacionamento ou algum problema que você está tendo com uma mulher ou se você quer uma ajuda para resolver qualquer questão da sua vida, você pode marcar uma consultoria comigo e a gente vai conversar uma hora para eu te ajudar a resolver os seus problemas. E para você marcar essa consultoria comigo, é só você clicar no link aqui embaixo na descrição. Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.